Nesse exercício, você vai se reconectar com a sua criança interior. Por isso, reserve alguns minutos agora e encontre um local tranquilo. Procure estar em uma postura confortável para que você possa se entregar a todo esse processo. Feche os seus olhos nesse momento, inspira, puxa bem o ar e solta devagar. Preste atenção na sua respiração no momento do aqui e agora. Vai relaxando, soltando todos os músculos da face, das pernas, dos braços, das mãos, dos dedos, das mãos, dos pés. Vai se sentindo cada vez mais relaxado. Vai expirando, soltando todo o ar. Se esvaziando de todas as suas preocupações, de todas as suas expectativas e de todos os seus problemas. Para se reconectar aqui e agora com a sua criança. Agora imagine você com mais ou menos 5 anos de idade. Perceba como a sua criança está se sentindo agora. O que ela está precisando nesse momento? É de um abraço? Um carinho? De repente um elogio? Apenas observe. E à medida que você observa, olha para essa criança e se aproxime dela. Agora próximo à sua criança, você vai dizer a ela. Eu vejo você, minha pequena criança. Eu vejo todas as suas dores. E sim, isso também fez parte da nossa história. Hoje eu aceito e digo sim para tudo isso. Como foi? Porque isso, minha criança, que foi tão difícil para você, guardou um aprendizado para mim. Eu quero te dizer que eu estou aqui. E agora sou eu quem cuida de você. Você já pode se sentir segura, amada e amparada. Porque eu posso dar a você tudo o que você precisar. Inspire puxando o ar profundamente e expire devagar. Soltando o ar e sentindo essa sensação de preenchimento, conforto e segurança. Observe como a sua criança se sente agora. E se ela ainda precisar de consolo, diga para ela. Fique tranquila, minha criança. Eu dou conta. Eu posso aprender com a vida. E eu estou pronto para aceitar esse desafio. Dê um abraço na sua criança. E sinta esse sentimento de amor. Puro e genuíno. Música Música